BJ Mateus, Oficial Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá Que se você não tá fazendo amor a gente tá A CIDADE NO BRASIL